Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, Eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu, Sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem, Será que me convém, sair assim, cortando a estrada, Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, Será que me convém, ou tudo acaba e tem bem nada, Se ontem eu por lá passei, saudade me abertou, mas não parei, Minhas mãos brudaram firme no volante, e o carro acelerei, Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, E sufocando a saudade, aquela cidade, fui deixando pra trás, É que esse meu desatino, é uma mulher invadente, Amor de frente, olhar de sorvete, é um doce veneno, Que me satisfaz, Oh, lasqueira!